Olá, queridos amigos, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no canal Rio Zona Oeste, o seu canal de variedades. Eu sou Felipe Souza e hoje eu vim trazer uma pessoa super interessante para você conhecer, uma personalidade do bairro de Campo Grande, é o André Luiz Mansur. Ele é jornalista, escritor, especializado na história do Rio de Janeiro e em especial da Zona Oeste do Rio. Conhece a história da Zona Oeste do Rio como poucos e a gente vai bater um papo com ele agora aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Fala, André, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bom, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite, por estar aqui batendo papo com a gente no canal Rio Zona Oeste. André, você tem quantos livros escritos? Eu tenho 16 livros escritos, sendo que 10 são sobre a história do Rio de Janeiro e os outros 6 são dois romances, dois livros de contos, um de crônicas e um de humor. O primeiro livro que você escreveu foi de quê? Foi em 2004, foi o Manual do Serrote, que é um livro de humor, que a gente brinca um pouco com essa figura do serrote, que é aquele sujeito que sempre arruma um jeito de alguém pagar as contas para ele. Ah, é verdade. E no caso, eu e os outros dois autores, o Francisco e o Sandro, fizemos uma brincadeira, ampliamos esse leque aí. Tem o serrote carona, serrote de roupa, serrote de almoço, até serrote de noite de autógrafos. Ah, que bacana. E o seu primeiro livro envolvendo aí a história do Rio de Janeiro, qual é o livro? É o meu livro que fez mais sucesso até hoje, que é o Velho Oeste Carioca. Velho Oeste Carioca? Isso, foi lançado em 2008 pela editora Ibis Libras e conta um pouco da história da Zona Oeste do Rio, entre Deodoro e Sepitiba. E esse livro gerou mais dois volumes, né? Então eu tenho uma trilogia hoje do Velho Oeste Carioca, que é um livro que tem uma repercussão bem legal. Agora mesmo estou fazendo uma nova impressão do livro, que ele está sempre acabando. Poxa, que bacana. É... quer dizer assim, é um lado da história que a gente não costuma ouvir, né? As pessoas se concentram muito na Zona Sul, no centro do Rio, né? Mas aí a gente não vê, não tem acesso a esse tipo de informação e você realmente se especializou. Esse então é o seu livro de maior sucesso. Sim, o interessante é que assim, ele vende bem aqui na região, na Zona Oeste, mas também em outros lugares, em outros lugares da cidade. Eu mando esse livro muito pelo correio. E a minha ideia com ele, desde o início, era tentar começar a preencher uma lacuna que havia nos livros de história do Rio de Janeiro. Não só na Zona Oeste, mas nos subúrbios em geral, sempre foram meio deixados de lado nas pesquisas históricas. E hoje eu vejo outras pessoas pesquisando, eu vejo outros livros sendo lançados sobre bairros da Zona Oeste, também muito material acadêmico. Então a situação está começando a melhorar um pouco. Que legal. E que outros livros envolvendo a história da Zona Oeste você escreveu? Eu escrevi o Crônicas Históricas da Zona Oeste Carioca, que é meio que o complemento do Velho Oeste Carioca, só que esse tem fotos. Também eu falo da Zona Oeste no Fragmentos do Rio Antigo, que é sobre a história do Rio, mas tem alguns capítulos sobre a Zona Oeste. E tem um que eu gosto muito também, que eu escrevi em parceria com o Ronaldo Moraes, ele já faleceu já, infelizmente. É sobre a invasão do corsário francês do Clerc ao Rio de Janeiro em 1710, que ele invade o Rio de Janeiro por Barra de Guaratiba e atravessa as montanhas da Zona Oeste até chegar ao centro do Rio. Isso em 1710, levando armamento, viu? Eu brinco dizendo que ele foi a primeira pessoa a fazer trilha aqui nas montanhas da Zona Oeste. Quer dizer, se hoje já é difícil fazer aquela trilha, imagine naquela época, né? A mata devia ser super fechada. Nossa, isso tá em qual livro? Tá no livro A Invasão Francesa do Brasil, que narra essa aventura. Ele bombardeou Angra dos Reis, ele embarcou tropas na Ilha da Madeira e aí ele fez essa trilha mesmo por Barra de Guaratiba e subindo e atravessando Jacarepaguá, Vargem Grande, até chegar ao centro do Rio. Nossa! Tem mais algum que você escreveu envolvendo a história aqui da Zona Oeste? Não, só isso. Eu tenho um sobre o Marechal Hermes, que foi o bairro de eu morei 21 anos. Poxa, que legal. É um bairro super importante, foi o primeiro bairro planejado para trabalhadores no Brasil, que é ali na Zona Norte, já no limite, que é a Zona Oeste. E tem outros que eu falo de temas diferentes, né? Tiradentes Carioca, que eu fiz também com o Ronaldo Moraes, que eu falo das relações de Tiradentes com o Rio de Janeiro. Agora eu estou preparando um livro com o professor Guaraci Rosa sobre a relação de Santa Cruz com o processo de dependência do Brasil, que a gente vai fazer 200 anos agora em setembro. Poxa, que legal. E vem cá, fala aí suas redes sociais para o pessoal poder conhecer mais sobre o seu trabalho. É, o meu nome é André Luiz Mansur, como é essa, eu tenho o Instagram e o Facebook, que eu estou sempre botando ali conteúdo, dos eventos que eu participo também, de algumas novidades de publicações, palestras que eu dou. Então eu só entrar ali nas redes que eu respondo rápido. E a pessoa pode te chamar lá na rede social e comprar teu livro direto contigo? Sim, ele está distribuído em livrarias, mas pode comprar comigo também, que eu mando pelo correio, ou se for aqui na região, eu até entrego de bicicleta. Que honra, hein? Que eu faço isso. Ainda ganha autografado, quer dizer, recebe autografado, né? E sem acréscimo de frete, ainda faço atividade física. Que legal. Então, está aí o André Luiz Luiz Mansur, deixa eu voltar aqui, aparecer junto aqui. É uma grande personalidade do bairro aí, tem muita história para contar, né? Oportunidade, a gente ter essa pessoa compartilhando conhecimento, essas histórias interessantíssimas. Então, vou deixar a rede social dele aí na descrição do vídeo, para você também poder seguir o André Luiz Mansur. E ele vai estar sempre com a gente aqui no canal, contando várias histórias, claro, em especial da Zona Oeste do Rio. Tá bom? Valeu, André. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos.